Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje é o dia do sexto aniversário do Jornal André Amorim Sexto aniversário, é verdade Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2165 de hoje Natal Terça-feira 25 de dezembro de 2012 Vamos ao manchece Smartphone é o presente Mais badalado do ano Celular vicia brasileiro Rocinha A beleza da favela mais famosa Do Brasil A lição de uma vencedora Você vai saber a respeito do Senhá Lujo Mãe do Saldoso Caluco Duas feras nas areias de Copacabana Você vai saber a respeito do Steve Wonder E do Gilberto Gil Estas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim E o sexto aniversário Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com R$ 1,00 você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha O muçulmano no meio do deserto Andando de carro De repente Uma pane Desesperado Pede ajuda A lá Que lhe envia um anjo Em forma de uma mulher Mecânica Para consertar o carro Qual é o nome do filme Não sabe? A Laranja Mecânica É um trocadilhozinho Com a Laranja Mecânica As notícias por favor Ford E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Smartphone é o presente mais badalado do ano Celular vicia brasileiro Pânico da abstinência Atinge um em cada cinco usuários É a chamada Nomofobia Mistura de No Com mobile Com fôbia No mobile Fôbia Ou Nomofobia Especialista Com o par efeito Ao das drogas Obsessão Atrapalha a vida familiar E profissional Detais na página 21 Do seu jornal o dia É Eu imagino um cara sem celular Imagina É Para quem está acostumado com o celular Nossa A vida dele Sem nome Muito bem É Na página 16 Na sessão país Jacina com 40 tiros Deixa mortos em São Paulo Na página 22 Na sessão ataque Milan recusa a proposta do Santos E Robinho fica mais perto do Flamengo Na página 17 Na sessão economia Veja direitos e limites Na hora de trocar presentes de Natal Nas páginas 4 e 5 De um dia A beleza da favela mais famosa do Brasil Morro com vista para São Conrado E Lagoa É uma das sete maravilhas da paz Na página 8 É No caderno de AD A lição de uma vencedora Léo Dias entrevista Lucinha Araújo A superman que transformou a dor Em luta E ganhou No caderno de uma vencedora Duas feras nas areias de Copacabana Steve Wonder e Gilberto Gil Fecham hoje o Natal Com um espetáculo para 1 milhão O brasileiro fala do reencontro Veja como foi o show no Imperato E saiba tudo para curtir a noite Detalhes na página 6 E na capa do caderno de AD Seja o novo dia Steve Wonder disse assim Levanto as mãos e agradeço a Deus Por estar aqui Ainda mais nessa época de festas Já Gilberto Gil disse assim Fico feliz que ele tenha se sensibilizado E aceitado fazer esse show É, Steve Wonder sem barba Olha só que bacana E agora As notícias do site Ufuxico Carol Noizinho Viu a mamãe noel sensual A paniquete aparece na imagem Com seu traje de Natal Carol Noizinho desejou boas festas De um jeito diferente Aos seus fãs e seguidores do Twitter Publicando uma foto Com uma lingerie vermelha E a mensagem Feliz Natal na legenda da foto O traje faz parte do especial de Natal Do pânico da Band E mostra a gata de frente e verso Recentemente disposta a divulgar Sua linha de óculos Carol posou para um ensaio super sensual E descolado Preta Gil distribui cestas de Natal E presentes no Complexo do Alemão Tudo foi comprado com dinheiro Arrecadado em seu bazar O Bazar da Preta Organizado pela cantora Preta Gil Rendeu bons frutos Na tarde de domingo Dia 23 Anteontem Ela foi ao Complexo do Alemão Distribuir cestas de Natal E presentes para a comunidade Com dinheiro arrecadado em seu bazar Simpática Preta Gil cumprimentou várias pessoas Posso para a fossa Ao lado do Papai Noel E ainda brincou com um bebê Que estava no local O Bazar da Preta Tinha produtos doados Por vários famosos Como Carolina Dickmann E Claupis Algumas peças ainda estavam Com a etiqueta Mostrando seus antigos donos Nem as haviam usado Sertanejos famosos Vão ao casamento de Fernando Da dupla com Solacaba Luan Santana Paula Fernandes Daniel Chitãozinho E vários cantores Prestigiaram a união Fernando Zorzanello Da dupla Fernando Solacaba Festejou seu casamento Com a psicóloga Michele Medeiros Na noite de quarta-feira Dia 12 No hotel Unique Em São Paulo Os dois se conheceu Em Cuiabá Estão juntos Há oito anos A união no civil Já foi assinada No dia 19 de novembro E hoje os dois Recebemos convidados Para a grande celebração O casal fará Uma nova cerimônia Em Las Vegas Com a presença Dos amigos e padrinhos E a lua de mel Será nas Bahamas Segundo Fernando O casamento de hoje Quer dizer De hoje não O casamento Foi o que lhe valeu mais O que lhe valeu mesmo Foi Foi hoje Hoje quer dizer Na Na fase do casamento E eu quero agradecer Ou no dia do casamento E eu quero agradecer Ao padre Reginaldo Manzotti Que celebrou a cerimônia Um amigo de muitos anos Um amigo espetacular Radiante em um vestido Branco drapeado Com um véu bem longo Michele disse Que o maquiador Não a deixou chorar Mas o noivo Engasgou um pouco Está tudo perfeito Foi uma história intensa Vivida em oito anos E nem parece que faz tudo isso Foram vários momentos Diferentes Que culminaram nessa história Neste casamento de hoje Nosso clipe Nossa música E você Que foi feita Baseada na nossa história Parte da decoração da festa Tem a letra Dessa música E na aliança Também tem a letra Eu encontrei a mulher Da minha vida Há oito anos Completou o Fernando Vários famosos Do mundo sertanejo Como o grande amigo Soacaba Chitãozinho Daniel Luan Santana Paula Fernandes Taeme Maioto Da dupla Taeme E Tiago O Tiago Companheiro Da Taeme De dupla sertaneja Marcos Beluti Marcos Beluti E muitos outros Estiveram presentes Na festa Aliás para quem não sabe A atriz Taes Patiolec Ela é namorada Do cantor Beluti Dupla Marcos Beluti Glamour E Narcisa Fizeram Val Marquiori Voltar ao Mulheres Ricas A Socialite Fala sobre a segunda temporada Do reality show Quando o elenco Da segunda temporada De Mulheres Ricas Da band foi anunciado Muita gente se decepcionou Pela ausência Do nome mais polêmico Da primeira edição Val Marquiori E parece que unindo O pedido do público E o forte nome Que a Socialite construiu A direção do reality show Foi atrás da Loura Val que era contratada Da Record E apresentava o quadro Chique no último Exibido no programa da tarde Pensou Pensou E decidiu voltar Para sua antiga casa E agora ela conta Para o Fuxico Os motivos que a levar Para tomar esta decisão Sou muito grata A Record Mas são Mulheres Ricas Que me deu toda a projeção Que tenho Até hoje as pessoas Vêm falar do programa E também tem a Narcisa Que morro de saudade Durante um recente papo Com Daniel Gentili No talk show Agora é tarde Da band Val sempre sincera Comentou que achava Que o time formado Para Mulheres Ricas Era meia boca E ela acrescenta Que a opinião Não é somente dela E sim da própria direção Do programa Uma mulher loura Polêmica Que fala o que pensa Faz o programa acontecer Acho que ficaria Faltando algo no ar E olha que quem diz isso É a direção do programa Que me chamou Para ajudar A dar um jeito nele Eles queriam alguém Que desse mais brilho Ao programa Que desse uma dinâmica Melhor à reality Quando viram os primeiros episódios Viram que estava faltando Alguma coisa E para preencher Me chamaram E fizeram várias propostas Além de Val O Mulheres Ricas É composto por Marcela Tamborimbeg Andréa Nóbrega Cosete Alves A Ellen Varejão E Ou a Ellen Varejão E Mariana Mesquita A segunda temporada Estreia Na segunda-feira que vem Não esta Outra segunda-feira Dia 7 de janeiro Substituindo o programa CQC Que entra em férias E só voltará em março Susana Pires Diz que emagreceu Após Gabriela A atriz ostenta atualmente Um corpo sequinho E com menos curvas Susana Pires Arrancou seus fios De muito marmanjo Por aí Ao interpretar A folgosa Glorinha No remake De Gabriela da Globo A atriz Que fez senos ousados Durante a novela Desfilava com um corpo Torneado E repleto de curvas Susana afirma Que para compor A personagem Optou por fazer Uma dieta Para engordar Tinha engordado Para Gabriela Não sei exatamente Quanto isso Mas passei do manequim Trinta e seis Para o trinta e oito Quarenta E ele está bem gostoso Na para a novela Mas agora Voltei ao normal Contou A atriz vai desfilar A nova silhueta Durante o carnaval Do Rio de Janeiro Pelo ministro de Vila Isabel Onde sairá como destaque No chão Ao lado do também ator Marcel Serrado E a última Anteontem Anteontem O hospital enviou um boletim médico Na íntegra diz assim O paciente O paciente José Domingos de Moraes Dominguinhos Permanece internado No centro de terapia intensiva Do hospital Santa Joana Em tratamento de uma infecção respiratória A arritmia cardíaca É portador de uma neoplasia pulmonar Que trata há mais de seis anos E diabetes médicos Ontem à noite Devido à intensificação da arritmia Necessitou da colocação De um marca-passo cardíaco temporário No momento em contra-se estável Sedado em ventilação mecânica O casso pulmonar Apresenta a melhora discreta E mantém os antimicrobianos Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2165 De hoje Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Valeu gente Por me atuar ainda Dante estes seis anos Do Jornal André Mourinho Fui Dante estes seis anos